O que é o Brasil? Em Roraima, o Instituto de Pesos e Medidas fiscaliza ônibus coletivos da capital. Em Rio Branco, o vídeo traz mensagens natalinas. Você acompanha todos os preparativos para o espetáculo O Glorioso, Desejo de Natal 2013. O Jornal da Amazônia está no ar. Uma equipe da Universidade Federal de São Paulo revelou que 28 milhões de brasileiros têm algum familiar que é dependente químico. Segundo dados do Ministério da Saúde, só na região norte são 200 mil usuários de drogas. O aumento dos dependentes químicos é um problema que cresce no país. Não escolhe cor, sexo, religião ou classe social. E o que é pior, não acontece no anonimato. Há 18 anos, esta mulher, que prefere não se identificar, sofre com a irmã, que é usuária de crack. Ela conta que a irmã fugiu de casa, já foi presa e hoje mora na rua. Descobrir o vício não foi difícil. Sumia as coisas de casa, tomia as coisas, dinheiro, roupa de valor, alguma coisa, e ela sumia. Aí eu fui dando sexo e estava roubando, ela estava roubando para fumar droga. Apesar dos maus bocados, fez várias tentativas para salvar a irmã, mas não teve sucesso. Sinto assim, sei lá, deprimida demais, deprimida. Aí eu fico pensando, meu Deus, me dá uma força, só você me dá força. Eu podia ajudar a minha irmã mais, mas não tem como ajudar ela. Amarrar é pior, bater é pior, então tem que ser, no amor de Deus. Essa história se repete na casa de milhares de brasileiros. Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo revelou que atualmente no Brasil existem 8 milhões de dependentes de drogas. Na região norte são 200 mil. E o que é mais preocupante para cada viciado, outras 4 pessoas são afetadas, geralmente os familiares. O impacto é total, porque a família perde a referência. Ela precisa de estar acompanhando aquela pessoa, ela segue aquela pessoa, ela vigia aquela pessoa, ela vive em função daquela pessoa. Pelo estudo, 58% das vítimas têm afetada a habilidade de trabalhar ou estudar. 29% estão pessimistas quanto ao futuro. 33% têm medo de que o parente se drogue ou beba até morrer. A psicóloga deixa um alerta. A família só pode colaborar se ela aceitar que tem dentro de casa uma pessoa que precisa de ajuda. Demorou, mas este ex-alcoólatra procurou ajuda. Por 30 anos o prazer dele se resumia a copos de cerveja e uísque. As consequências foram respondendo no processo, porque eu fui preso na época, né, por causa da bebida. Tive um acidente de carro que eu paro lá embaixo, hoje ando a resposta na justiça, né. E a outra consequência é perder família, porque na hora que perder a família, o bolso abaixa também, né. Então a gente tem que conviver com isso, né. Mas eu não reclamo, porque culpado disso tudo fui eu. Depois de duas internações... A pesquisa foi feita com base na escuta em mais de 3.400 famílias espalhadas pelo Brasil afora. Como exigência da FIFA, os locais que devem receber eventos da Copa do Mundo são obrigados a ter rotas alternativas. Segundo os moradores do condomínio Ilhas Gregas, na Ponta Negra, a construção de uma ponte alternativa nesta área verde causará impactos na fauna e flora. Tem um decreto número 1.500, decreto municipal, né, considerando essa área de preservação ambiental e a prefeitura está querendo devastar. Aqui nós temos espécies de animais em extinção, né, salim de coleira e várias outras espécies. É facilmente verificável isso, quem quiser vir aí à tarde dá para verificar, né, que vai acabar esse ecossistema todo. Segundo os moradores, a obra está orçada em mais de 3 milhões de reais. Para reverter essa situação, eles tentaram entrar em contato com a prefeitura e os outros órgãos competentes, mas até agora nada foi solucionado. Eles vão gastar 3 milhões aí. Na rua aqui, que é a rua do prefeito, paralela à principal da Ponta Negra, né, gastaria uns 300, 400, 500 mil reais para se fazer essa ponte. A situação foi denunciada ao Ministério Público e os moradores apresentam outras soluções. Tem quatro outras vias, inclusive esse evento do FanFest não ia ser feito na Ponta Negra, foi porque não foi feito o outro local que seria feito, né. E tem uma das ruas, o Mundo da Vospe, que até o promotor público que está à frente do caso também, entendeu como sendo a de menor impacto ambiental. Que o tamanho da ponte vai ser menor, o aterramento utilizado vai ser menor, a devastação da mata vai ser menor. Então o que a gente defende, nós não somos contra. A gente só quer que mude a localização para que adeque, para ter menos gasto público e também uma menor devastação ambiental. Você acabou de assistir uma matéria que foi um protesto de moradores de um condomínio aqui em Manaus, na Zona Oeste, que são contra a construção de uma ponte que faz parte de uma das etapas da obra que envolve a Copa do Mundo em Manaus. O motorista perde controle de veículos, sobe a calçada e atinge poste de energia. O acidente ocorreu no início da tarde de ontem, na Avenida das Torres. O veículo particular que colidiu com o poste ficou praticamente destruído, de acordo com familiares do motorista, identificado como Ivanilson Cavalcante, de 26 anos. O carro tinha acabado de sair de uma feira de venda de veículos, mas o negócio não se concretizou. Ele foi para a feira tentar vender o carro, ele estava precisando vender o carro e foi para a feira e na hora de ele retornava, ele vinha sozinho, a barra de direção do carro eu creio que soltou, soltou e ele perdeu o controle e subiu o meio fio e pegou o poste. E aí, por um trisco, foi um acidente muito horrível, muito feio. Eu acho que foi a mão de Deus mesmo que salvou ele. Ao perder o controle do carro, o motorista bateu neste poste de energia elétrica, na Avenida das Torres, subiu a calçada e ainda atingiu esta pequena árvore. Policiais militares do Ronda do bairro deram apoio. Um guincho contratado pela família retirou o veículo do local e homens da empresa concessionária de energia elétrica deram início aos reparos da rede elétrica no bairro. O senador José Sarney visitou as instalações da rede amazônica em Brasília e fez um balanço de 2013. 2013 foi um ano importante no Congresso Nacional para a região norte. Agora, quem vai dizer para a gente quais os projetos que ganharam destaque é o senador José Sarney. Olá, senador. O que a gente pode destacar no ano de 2013? É, sem dúvida alguma, a obra mais importante que se faz no Brasil neste ano, que é o linhão de Tucuruí, que quase sempre não se dá a devida visibilidade. Mas, pela primeira vez, nós vamos ter o Brasil totalmente integrado no seu sistema elétrico. E Manaus já está recebendo 40 megawatts da energia de Tucuruí. Esse linhão que atravessou a selva, atravessou o rio Amazonas com torres de 230 metros, outras de 300 metros de altura, uma obra gigantesca. A linha energizada foi feita por cima da floresta, de modo a não prejudicar o meio ambiente e as árvores que foram tiradas. Hoje, elas já estão no nível quase exigido para libertar as linhas de transmissão, de penetrar na floresta e ficar sujeito a qualquer problema. E já estamos também chegando a Macapá, com a energização da linha de Tucuruí. O que esperar para 2014? Por exemplo, PEC Soldados da Borracha, sai do papel? Olha, a PEC Soldados da Borracha, ela vem tendo um andamento realmente lento, o que é uma quase coisa desumana, porque os remanescentes dos soldados da Borracha hoje são muito, muito poucos. Mas eu acredito que nós tenhamos por fim uma solução final desse assunto. Outro assunto que é bastante debatido, PR 319. Qual a posição do senhor? Esse assunto é outro que nós temos que dar uma solução, porque essa estrada já estava aberta nos anos 70, as agrovilas e tudo isso, de maneira que eu acho que agora nós temos que concluir. E está a bancada da Amazônia com muita força e muita determinação, agora lutando para a conclusão dessa obra. Como lutamos pela Tucuruí? Obrigada pela entrevista, pela visita aqui na sucursal e aproveitando esse clima de fim de ano, aproveitar e desejar um feliz Natal. Em primeiro lugar, a todos vocês que fazem a rede amazônica, que é tão importante para a nossa região. E segundo, a população dos nossos estados desejando a maior felicidade. E dezembro é o mês do advento, diz o Evangelho, quer dizer, o mês da chegada do Salvador. E ele vem justamente através de uma mulher. Portanto, nós devemos ressaltar na figura da Virgem Maria o Natal e, ao mesmo tempo, desejar muitas felicidades no próximo ano, no ano de 2014, a todo o povo da Amazônia. E dizendo que nós não devemos fazer só desejar bom ano, porque o Padre Vieira, ele dizia que nós estamos ficando tão avarentos que dizemos bom dia, em vez de dizer bons dias, e dizemos bom ano, em vez de dizer bons anos. Portanto, bons anos a toda a população dos nossos estados. Então, que tenhamos muitos motivos para sorrir, né? Em Manaus, o empresário é assaltado no estacionamento de agência bancária, quando se preparava para depositar mais de meio milhão de reais. Bandidos levaram o dinheiro e ainda fizeram dois disparos. O assalto ocorreu por volta de 9h30 da manhã, no estacionamento desta agência, na Avenida Noel Núteus, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. De acordo com a polícia militar, dois homens chegaram em uma motocicleta e renderam o empresário dentro do estacionamento da agência. Felizmente, ele estava sendo seguido, aparentemente sendo seguido por algum motoqueiro que já sabe da rotina dele, já sabe da rotina dele, e levaram a quantia de 550 mil reais. Houve disparo de arma de fogo, porém, não acertou em ninguém. Os ladrões roubaram 550 mil reais pertencentes a um empresário proprietário de um frigorífico e mercadinho no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. O dinheiro era a renda do fim de semana. Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos foram ao local do assalto e iniciaram as investigações. De acordo com o delegado Orlando Amaral, o crime praticado contra o empresário é conhecido como chegadinha de banco. É uma espécie de crime que a gente conhece, até mesmo nacionalmente, como chegadinha. Diferente daquela que é na saída do banco, essa é o empresário chegando para efetuar um depósito. Informações não contam de que ele depositaria aqui 600 mil reais e foi abordado por uma dupla de motoqueiro, como é feito também na saídinha. O trabalho na agência bancária não foi interrompido, mas a polícia faz um alerta aos clientes que andam com grandes quantias em dinheiro. Tomar todo o cuidado ao vir realizar depósito, principalmente em grande quantidade de dinheiro, tomar cuidado, verificar sempre se está sendo seguido ou não e sempre tomar cuidado com as pessoas que você trabalha. Não tentar reagir. Se a pessoa entregou, pediu o assalto, entrega todos os seus rendimentos, melhor. Depois do intervalo, o programa Ronda no Bairro é lançado em Parintins, no interior do Amazonas. Nós voltamos já!